Sejam bem-vindos a Nerdologia do História. Meu nome é Filipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Descubra que seu celular made in Taiwan é outro jeito de dizer que foi feito na China. No Nerdologia Esquadrão Suicida, eu prometi para vocês que veríamos aquele papo de existirem duas Chinas. Existe a República Popular da China, China, continental, terceiro maior país do mundo, também chamado de China Comunista, e a República da China, um país insular, também chamado de Taiwan ou de Taipei. A principal ilha de Taiwan é a ilha de mesmo nome, também conhecida como Formosa, nome dado por navegantes portugueses em 1542. Era habitada por populações indígenas e, no período da Idade Média Ocidental, os primeiros chineses começaram a migrar para a ilha, principalmente por causa da pesca. A partir do século XVI, passou a fazer parte formal dos territórios dominados pela dinastia chinesa Ming. A dinastia Ming governou boa parte do que hoje conhecemos como China até 1644. Um dos principais símbolos da China e local de visitação turística é um legado da dinastia Ming, a Cidade Proibida, um patrimônio cultural da humanidade, composto por 980 construções, incluindo diversos palácios. Com a chegada dos europeus, tivemos disputas armadas inclusive pelo controle da ilha de Formosa. O novo e maior fluxo comercial gerou uma crise econômica e social, e a dinastia Ming foi sucedida pela dinastia Qing, em 1644. Um dos imperadores do período foi Qianlong, que governou a China por mais de 60 anos, e é quando se passa o filme O Tigre e o Dragão. A dinastia Qing expandiu os domínios chineses, atingindo mais ou menos o tamanho da China atual no século XVIII. Isso está na origem de diversas reivindicações territoriais chinesas contemporâneas, que afirma que as antigas posses imperiais da dinastia Qing devem fazer parte da China, como o Tibete e várias ilhas do mar do sul da China, um dos mares com nome menos criativo do mundo. Em 1895, a dinastia Qing é derrotada por uma nova potência na região, o Japão. Após a Primeira Guerra Sino-Japonesa, a ilha de Taiwan, incluindo outras ilhas menores, passa a fazer parte do Império do Japão, como uma colônia. Essa situação duraria até em 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, os chineses da ilha organizaram movimentos de resistência. Após serem reprimidos, os japoneses iniciaram um processo de japanização das ilhas, com assimilação econômica e também cultural. Vamos sair das ilhas um pouco e atravessar o Estreito de Formosa de volta para o continente. A dinastia Qing será a última dinastia a governar a China como uma monarquia, derrubada pela Revolução de 1911. A Revolução foi conduzida por forças republicanas e nacionalistas. Após a derrubada do imperador Pui, o país viveu um período de intensos conflitos internos, com os senhores da guerra controlando porções da China até serem derrotados pelo governo central. Nesse conflito interno, as forças chinesas buscaram apoio externo, mas o mundo estava ocupado com outra coisa, a Primeira Guerra Mundial. Vão conseguir apoio dos soviéticos já na década de 1920. Após um período de unidade, teremos uma divisão ideológica nas forças republicanas chinesas. Os nacionalistas, liderados por Sun Yat-sen e Chiang Kai-shek. E os comunistas, liderados por Mao Tse-tung, também chamado de Mao Zedong. Após a derrota dos senhores locais, a divisão ideológica vai levar a uma guerra civil ampla em 1927, entre o Kuomintang, o Partido Nacionalista, e o Partido Comunista. Esse conflito vai durar até 1936, quando será criado o Front Unificado, uma aliança momentânea contra o inimigo comum, o Japão. Após a Segunda Guerra Mundial, com a derrota japonesa, os dois partidos voltam a guerrear entre si, e os japoneses são expulsos da ilha de Taiwan, que volta ao domínio chinês. A nova fase da Guerra Civil vai durar até 1949, e terminará com uma vitória comunista, por dois motivos. Primeiro, os nacionalistas não eram homogêneos, com diferentes grupos internos. E também, principalmente, a União Soviética apoiou os comunistas, enquanto os Estados Unidos estavam focados na ocupação do Japão e seus antigos territórios. Nos momentos finais da disputa, o governo nacionalista do Kuomintang, entretanto, deslocou sua capital para Taiwan. Imaginava-se que a queda de Taiwan era apenas uma questão de tempo. Esse pensamento vai durar até o início da Guerra da Coreia, quando os Estados Unidos decidem deslocar forças para Taiwan. Em 1955, o Congresso dos Estados Unidos aprova a Resolução de Formosa, que é basicamente uma aliança militar. Desde então, temos uma situação de impasse. Notaram que não tivemos um tratado final de paz ou um cessar-fogo? Além disso, nenhum tratado após a Segunda Guerra Mundial, como o Tratado de São Francisco, por exemplo, estabelece de quem são as ilhas. E ambas as Chinas adotam uma política chamada de Uma China Apenas. Para a China comunista, Taiwan é uma província rebelde. Para Taiwan, o governo comunista é ilegítimo. E quem tem relações com um país, obrigatoriamente, não reconhece o outro. No cenário internacional, essa disputa é marcada no ano de 1971. Na Segunda Guerra Mundial, a China do Kuomintang era considerada uma potência aliada. Por isso, teve um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Essa vaga continuou com os nacionalistas, agora em Taiwan. Após negociações secretas entre Estados Unidos e a China comunista, em 1971, isso mudou. A China comunista agora era muito mais poderosa, maior, com uma população enorme e armas nucleares. Passou a ser considerada a legítima representante. E trocaram de China na ONU. Em 1972, o presidente Nixon dos Estados Unidos visitou a China, no período conhecido pela chamada Diplomacia do Ping Pong, que você viu no filme Forrest Gump. Hoje, se um país reconhece uma das Chinas, no máximo consegue ter relações informais com a outra. É o caso do Brasil e da maioria dos países que reconhece a China comunista como a única China. Apenas 21 países reconhecem Taiwan como a China legítima, dentre eles o Paraguai. Internamente, nós também temos disputas. Na China continental, é mal visto falar de Taiwan como um país independente. Uma cantora, recentemente, teve que pedir desculpas por ter feito isso. E vários artistas internacionais são censurados. Na ilha de Taiwan, o Kuomintang ainda é um dos maiores partidos. E existem duas correntes políticas no país. A chamada Coalizão Verde, que defende a independência e uma identidade própria de Taiwan. E a Coalizão Azul, que defende o diálogo e a aproximação gradual entre as duas Chinas. Um filme dos Estados Unidos chamado Morte por um Ideal despertou muita polêmica por tomar um lado, digamos assim. A discussão da identidade de Taiwan é muito forte, já que são dois países com grandes heranças culturais e étnicas comuns, com uma disputa apenas política. Voltando ao filme Tigre e o Dragão, ele é uma produção entre Hong Kong e as duas Chinas. Se passa no período King, é estrelado por atores de China e de Taiwan, baseado em um livro chinês e dirigido por Ang Lee, que é nascido em Taiwan, mas é considerado nativo pelos dois países. E o Sun Yat-sen que eu citei é considerado o fundador da China. Nas duas Chinas. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assinem nosso canal para saber mais sobre as duas Chinas e até a próxima. E aí, pessoal, aqui é o Felipe. Gostaram de um vídeo de história do Brasil? Uma coisa que não ficou muito clara. Sobre o quadro de Pedro Américo, eu disse encomendado pela família real como propaganda da monarquia que já estava enfraquecida. Algumas pessoas entenderam que eu disse que a monarquia caiu por questões de prestígio popular. A gente vai ter um nerdologia sobre o período, mas é bom lembrar que temas como escravidão, o republicanismo com o Partido Republicano fundado em 1870 e a relação do governo com o exército afetava a imagem da monarquia. Uma leitura interessante sobre o tema é o livro Isaú e Jacó, de Machado de Assis. Outra questão foi sobre a indenização paga pelo Brasil. Ela foi paga, juridicamente, para indenizar pelos bens da família real portuguesa que ficaram no Brasil, como a serva da Biblioteca Real, que se tornou a Biblioteca Nacional, e também pelos investimentos ingleses feitos no Brasil a mando de Portugal. Para essa segunda indenização, o Brasil assumiu a dívida de Portugal com o Reino Unido. Outro aspecto importante do acordo era a proibição da união entre o Brasil e outras colônias portuguesas. Temia-se que o Brasil expandisse seus interesses em Angola pela proximidade e pelo interesse no comércio de africanos escravizados. Essas são as razões oficiais. O debate é, isso era necessário, já que Portugal não tinha meios, por exemplo, militares, de cobrar essas condições além da relação pai-filho? O historiador Amado Servo, por exemplo, no livro História da Política Exterior do Brasil, afirma que o tratado foi o primeiro fracasso formal da diplomacia brasileira. Só trouxe benefícios a uma das partes. Caso queiram ler o texto integral dos acordos de 1825, está linkado aqui na descrição do vídeo. Por hoje é só e até a próxima!